E aí E aí E aí E aí Eu queria falar um negócio Gente sobre o canal Do Anderson Que que eu to participando agora Gente eu queria que cês Cês deixassem Like só pra ajudar o canal pelo menos Um like se inscrevesse Gente comentário É o mais importante pra nós Do que os vídeos Então gente eu Conto com o seu apoio E E gente esqueci Gente meu quarto tá uma bela bagunça Uma bela bagunça Queimou o violão Ó Então gente eu queria que vocês Que eu gostei no canal Então Obrigado pela atenção gente Fui Fui Tchau